Oi gente, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço assim, né? Falando. E eu não ia contar isso, eu não ia... Como eu resolvi mudar o canal pra falar de plantas, do vlog do recanto, mas eu tô com um problema que eu preciso... Vocês estão vendo que às vezes eu não consigo, eu digo que eu não consigo editar vídeo. E realmente eu não consigo editar. Eu até filmo coisas, mas o tempo não dá, eu não consigo editar. E aí agora eu quero te dizer por que eu não tô conseguindo às vezes editar isso. Porque eu tô com um problema no meu maxilar aqui. 20 anos atrás eu fui atropelada e eu buscando por eles meus exames, eu bati com essa parte aqui. Então provavelmente deve ser um dos motivos. Eu tô como se tivesse saído do lugar a mandíbula. Ela faz assim. Então eu comecei o tratamento já, já tive que tomar alguns remédios. Um dos remédios que eu tomei me fez muito mal. Eu tive uma reação muito forte. Muito, muito mal mesmo. Aí hoje, que é terça-feira, eu fui buscar a placa que eu vou ter que usar por muuuito tempo. Se não for pra sempre, tá? Enquanto eu estiver aqui. Ó, é uma placa. Eu vou ter que usar essa placa. Hoje, agora, nesse momento, eu tô com muita dor de cabeça. Porque ela botou, tirou, botou até que ajustou. Então, assim, ó, quando eu estiver quieta, né, vendo um filme ou vendo uma novela, seja o que for, um tempo que eu vou pegar, eu tenho que usar a placa. E para dormir todas as noites eu tenho que usar. Então é por isso que, às vezes, eu não consigo editar. Porque eu tenho coisas que eu tenho que fazer em função disso. Eu tenho saído seguido. Agora deu um intervalo. Eu só, daqui a 15 dias, que eu volto lá. Então é por isso que, às vezes, eu não tava conseguindo editar. E outra, o tempo aqui no sul está muito úmido. A minha casa tá toda molhada. Molhada, molhada toda. Banhando, escorrendo água. Então, assim, a casa tá muito úmida. A casa tá... tem partes que estão mofando por causa da umidade. Foi muita chuva. Hoje vai vir chuva. Tô avisando que vai vir chuva. Então, às vezes, eu não consigo realmente sair. Às vezes, nem pra gravar. E aí, não tem como. Eu não vou inventar... Eu sempre disse isso. Eu não vou inventar coisa pra pôr aqui. Então, esse vídeo é bem curtinho. Só pra dizer isso. Só pra... Eu resolvi falar agora. Gravar agora. Agora é meio dia e 34. Então, eu vou botar esse vídeo bem curtinho. Só pra vocês entenderem por que, às vezes, eu não tô conseguindo editar. Tá? Espero que vocês me desculpem. Fiquem com Deus. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.